Vindava a manhã cinzenta Lá nesses infernos do sul Tem sinal de céu azul O vento vindoando cortando No pingo mouro assoviando Meia rumo à estância Olfateando na distância As casas se aproximando E não é que o pingo veio O meu esteio das confianças Resolveu dar importância Pros assombros da macega Alá puxa essa refrega Me pegou desprevenido É fácil que esse bandido Me plantou nos pega, pega Menos mal que sou ladino E na lida foi bacana De pronto puxei do mango Os garrão firme pra dança Quando o neve na lambança Pede em cruz, Virgem Maria Desde a experiência ter valia E ser fiel nessa balança Cê foi e veio aqui onde o muro Parecia endemoniado Por sorte eu assustado Risquei de roqueta e mango Quem me chama pro fandango Jamais aguenta o tirão E acaba pedindo benção No compasso do meu tango Já me aprimei bem ligeiro Colocando o corpo pra trás Não me entrego assim no mais Nesta sina quase eterna Não sou de molhar a perna Por pouca coisa e afirmo Pela cartilha que ensino Cavalo nenhum se governa Pela cartilha que ensino Cavalo nenhum se governa É verdade É verdade É verdade Sentava a cola no chão Ressaltava que nem gato Eu igual a um carrapato Segui grudado no arreio Cê fez pedonho floreio Mas aguentei o cimbronaço E com espora, mango e laçaço Acomodei um balseio Nunca fui de atular macho O muro sombrem é disso E sentiu da carne o serviço Deu campeão de vagé Se avançou e eu boto fé Se avançou e eu boto fé Que aprendeu o meu ditado Se eu saio bem montado Nunca vou voltar de a pé Cê foi ver aqui onde o muro Parecia endemunhado Por sua terão se assustado Risquei de roseta e mango Quem me chama pra o fantango Jamais aguenta o tirão E acaba pedindo benção No compasso do meu tango Já me abrumei bem ligeiro Cortando o corpo pra trás Não me entrego assim não mais Nesta sina quase eterna Não sou de molhar a perna Por pouca coisa e afirmo Pela cartilha que ensino Cavalo nenhum se governa Pela cartilha que ensino Cavalo nenhum se governa Muito obrigado Passo fundo